Imaginação que feve, deve ser culpa da droga que me torna breve, leve Sinto dentro de um recinto, multiplo, não resisto ao infinito Mob do que sou o quente, perguntou quanto nós ganha Pouco pra viver de bico, muito pra morrer de amônia Não fui pra Miami, composti, tsunami, onda forte, tenta a sorte, bonga, pulmão, Amazônia Caburando o índica pra acabar com o estresse Quase aca, Uruguaia, não vem dizer que nós não merece Caiapai, apaia, pede na cidade, pede plex Sede a grana, sede azul, mesmo que não te interesse E eu sempre te entristece, me vê dando trabalho Pensa pelo lado certo, cê tá achando que eu falho Filho, quando fico perto, te queimava e descaso Eu descanso, ligo o incenso e penso em dar mais trabalho Nós seguimos trabalhando em prol daquilo que está se acena Assassina a cena, cena pra cena que a cena deu tchau, tchau Pouco em cena, aquele que ensina pra insano Através de cena que o célebre se assina ciões do caos Eu paguei a conta, acendi a vela e me vi jogado na vala O valor da onça não te liberta, não sei que cê escape da bala Do que vale o dinheiro, tempero pra bode, não pode se perder na noia Me vendi por inteiro pros braços de gode, não fode, é cavalo de troia Só procuro um recinto pra morrer feliz Conviver com minhas angústias sem perder a raiz Do que vale seu dinheiro sem meu bem-estar Cada um com seus problemas e eles vão cobrar Com vinte e três fumando essa vaga cara Já fiz foto e tatuagem na cara Por hoje eu vejo todo mundo me engara Tô tendo risada e tô tendo risada Em portada, em tocada, nos contêiner Seu personagem é fraco, procure um personal trainer Tô fazendo dinheiro pra visitar o Grand Canyon Vou fazer o registro da minha autópsia com uma cana Isso é pra quem não tá sabendo Hoje tu está vendendo e adivinha Nem é o pó que o seu neto tá entupindo a narina O dos virou futuro E diferente do seu pai, isso não veio da propina Nem com chacina, a noite ensina Que com fé ofereço aos filha da puta Que não sabe o peso das feridas E a quem diga que cê brisa Se esteve tudo, por isso não valoriza Pega a visão Com vinte e três fumando as ervas bem cara Já fiz onze tatuagem na cara Por onde eu passo todo mundo me encara Tô dando risada, pois minhas contas tão pagas Com vinte e três fumando as ervas bem cara Já fiz onze tatuagem na cara Por onde eu passo todo mundo me encara Tô dando risada, pois minhas contas tão pagas Imaginação que feve Deve ser culpa da droga que me torna breve, leve Sinto dentro de um recinto Multiplão, não resisto ao infinito Mobi do que sou o quente Perguntou quanto nós ganha Pouco pra viver de bico Muito pra morrer de amônia Não fui pra Miami Composte tsunami, onda forte Tenta sorte, bonga, pulmão, Amazônia Caburando o índica pra acabar com o estresse Quas a cauruaia não vem dizer que nós não merece Caiapaiapaia, pede na cidade, pede pede Sede a grana, sede azul mesmo que não te interesse E eu sei que te entristece e me vê dando trabalho Peça pelo lado certo, cê tá achando que eu falho Filho, quando fico perto de queimava e descaso Eu descanso, ligo o incenso e penso em dar mais trabalho Nós seguimos trabalhando e pronto aquilo que está se acena Assassina a cena, cena pra cena que a cena deu tchau, tchau Pouco em cena, aquele que ensina pra ensano Através de cena que o cêlebre está se anunciando o caos E eu paguei a conta, acendi a vela e me vi jogado na vala O valor da onça não te liberta, não sei que cê escape da bala Do que vale o dinheiro, tempero pra bode Não pode se perder na nóia Me vendi por inteiro pros braços de gode Não fode, é gavalo de troia Só procuro um recinto pra morrer feliz Conviver com minhas angústias sem perder a raiz Do que vale seu dinheiro sem meu bem-estar Cada um com seus problemas e eles vão cobrar Lá vem maconha importada, reendocada nos contêiner Teu personagem é fraco, procure um personal trainer Tô fazendo dinheiro pra visitar o Grand Canyon Vou fazer o registro da minha autopsia com uma cana Isso é pra quem não tá sabendo Hoje tu está vendendo e adivinhando É o pó que o seu neto tá em tupina na arena O dos virou futuro E diferente do seu pai, isso não veio da propina Nem concha a cena A noite ensina que com fé oferece aos filha da puta Que não sabe o peso das feridas E há quem diga que cê brisa Se esteve tudo por isso não valoriza Se esteve tudo por isso não valoriza De capção